A propósito do evento Alto Minho Digital Minds, no qual vou participar, decidi gravar este vídeo em que explico como podemos usar os drones para fazer vídeos aéreos e em que situações é que se pode ou não pode voar e tirar fotografias e gravar. Então vamos lá! Eu encontrei um site muito interessante que se chama voanaboa.pt E neste site temos informação como o código drone, o regulamento, formulários para contactar a Autoridade Nacional de Aviação Civil porque como vamos ver mais logo, às vezes é necessária uma autorização para poder voar e ou filmar. Vamos então diretos ao assunto, ou seja, quais são as dúvidas que a maior parte dos utilizadores de drones têm quando estão a voar ou quando estão a tirar fotografias ou a realizar vídeos. A primeira é óbvia, é o que é um drone. E a resposta é que um drone é, do ponto de vista técnico, uma aeronave. E trata-se, em concreto, de uma aeronave pilotada remotamente, que é uma aeronave não tripulada. Vamos à próxima pergunta interessante. É preciso uma licença para operar um drone? E a resposta é que não é necessária qualquer licença individual para operar drones. As situações que carecem da autorização por parte da ANAC estão identificadas no regulamento. Pergunta seguinte. Este regulamento restringe a liberdade de operar drones? Este regulamento não existe para garantir a segurança do espaço aéreo. É um regulamento novo que implica regras que antes não existiam, tornando mais segura a utilização dos drones no espaço aéreo, seja por motivos profissionais ou recreativos. A próxima pergunta também parece interessante. Pretende voar no interior de um espaço fechado ou coberto? Em tais casos, estou sujeito ao cumprimento disposto no regulamento da ANAC? E a resposta é que não. O voo de aeronaves pilotadas remotamente no interior de tais espaços, que têm coberturas que impedem que a aeronave voe livremente no espaço aéreo, está excluído do âmbito de aplicação do regulamento da ANAC? Vamos ler a pergunta e a resposta seguinte. Posso voar de forma mais simples com este regulamento? Sim, dizem eles. As regras que agora existem tornam mais segura a utilização do espaço aéreo, de modo a não conflituar com a aviação tripulada. Com este regulamento, estabelece a regra geral que confere liberdade para os utilizadores de drones efetuarem voos diurnos à linha de vista até uma altura de 120 metros, e desde que as aeronaves não se encontrem a sobrevoar pessoas ou áreas sujeitas a restrições ou na proximidade de infraestruturas aeroportuárias. Ou seja, pelo que eu entendi, nós podemos voar com linha de vista qualquer drone, até um peso específico, que já vamos ver a seguir, e até uma altura de 120 metros, mas não podemos sobrevoar pessoas ou áreas sujeitas a restrições ou na proximidade de infraestruturas aeroportuárias. E a próxima pergunta especifica, e se fosse uma aeronave-brinquedo? No caso tratado de uma aeronave-brinquedo, é estipulada a proibição de sobrevoar concentrações de pessoas e de exceder os 30 metros acima da superfície, bem como a obrigatoriedade de guardar uma distância mínima, medida na horizontal, em relação a pessoas e bens de 30 metros. Ou seja, uma aeronave-brinquedo nunca pode exceder na vertical 30 metros e tem que estar afastada de pessoas e de bens 30 metros na horizontal. Esta parece interessante também. O meu drone pesa 25 kg, posso utilizá-lo livremente? A utilização de aeronaves com massa operacional superior a 25 kg requer autorização expressa da ANAC. Portanto, é natural que se necessite uma autorização expressa da ANAC. Faz sentido. Esta também parece interessante. Qual a altura máxima? E foi o que eu referi. São 120 metros acima da superfície, desde que não estejam próximos de aeródromos e heliportos, à exceção das aeronaves-brinquedo, que não devem exceder os 30 metros de altura. Vou encontrar a próxima pergunta interessante. Por exemplo, o que é que é um voo à linha de vista? E não sei se todas as pessoas que estão a assistir ao vídeo sabem o que é que é. Bem, uma operação em linha de vista é um Visual Line of Sight. Ou seja, é uma operação, segundo as regras de voo visual, em que o piloto mantém contacto visual direto, sem ajuda com a referida aeronave. E um Beyond Visual Line of Sight, um BVLOS, é uma operação onde o piloto remoto não consegue manter o contacto visual direto, sem ajuda com a respectiva aeronave. E isto é importante, porque todos os voos noturnos, como vamos ver a seguir, carecem de autorização. E essa agora é a dúvida que eu vou esclarecer. Quero efetuar um voo noturno. Devo pedir autorização? A resposta é um claro sim. E a quem se faz o pedido? É a Autoridade Nacional de Aviação Civil, com a sigla ANAC. Próxima pergunta interessantíssima. É possível fazer fotografias em vídeos com drones? Bem, aqui a ANAC diz que sim e não depende da situação. Portanto, existe uma lei própria, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E segundo a informação que está aqui neste site, se nós quisermos utilizar as nossas imagens e os nossos vídeos para fazer divulgação das mesmas, nesse caso, precisamos de requerer a Autoridade Aeronáutica Nacional. Quem quiser fazer um vídeo em que tira imagens e capta vídeos de pessoas ou de locais que não lhes pertencem, e se as quiser divulgar, tem que pedir autorização à Autoridade Nacional de Aviação Civil. A próxima pergunta interessante é esta. Existem zonas onde não é possível utilizar drones? Sim. Existe um conjunto de zonas, como já vimos, por exemplo, perto de concentrações de pessoas ao ar livre, nas áreas de proteção operacional específicas dos aeroportos e aeródromos, e sobre instalações onde se encontram insediados órgãos de soberania, embaixadas e representações consulares, instalações militares, instalações das forças e serviços de segurança, locais onde decorrem missões policiais ou de proteção civil, estabelecimentos provisionais e centros educativos da Direção-Geral de Reserção e Serviços Provisionais. Portanto, todos nesses sítios que eu acabei de dizer, é interdita a utilização de drones. A próxima pergunta interessante é a seguinte. Se o drone possui uma câmara e eu consigo comandá-lo a grandes distâncias, mesmo perdendo-o de vista, será que posso voar livremente ou careço de autorização? E a resposta é clara, sim. Sempre que se quer comandar um drone, numa situação em que o perdes de vista, tens que pedir autorização à autoridade competente, que é a Autoridade Nacional da Aviação Civil. Este vídeo já está a ficar um pouco longo, vou só selecionar duas ou três perguntas mais e deixo aqui o link que está no vosso canto superior esquerdo. voa-na-boa.pt se quiserem consultar todas as perguntas, todos os regulamentos, consultar o código de drone, ver os contactos da Autoridade Nacional da Aviação Civil, descarregar formulários para os preencher. Portanto, fica aqui. Voa-na-boa.pt é o sítio onde devem ir. Vou então ler só mais duas perguntas e termino. Esta pergunta parece-me interessante. Se me encontrar a voar na proximidade de um obstáculo natural ou artificial superior a 120 metros de altura, com uma inclinação vertical, por exemplo, uma ravina ou com uma inclinação praticamente vertical, posso voar até o topo desse mesmo obstáculo? Sim, a resposta. Ou seja, o drone pode evoluir verticalmente até a altura máxima ou o topo desse mesmo obstáculo. Finalmente, escolho, por último, esta pergunta, que eu acho muito interessante. Que cuidados deve ter para sobrevoar praias e orla marítima? E aqui refere nesta resposta longa que, e só vou ler aqui o que está a preto, que é neste sentido, e acho que isto diz tudo, se pretendem voar nos locais em apreço, que são as praias ou na orla marítima, devem contactar previamente a Autoridade Marítima Local para efeitos de apreciação de pedidos. Portanto, fica aqui este esclarecimento. Queria divulgar com vocês o voanaboa.pt, é um sítio com imensa informação, como eu já disse, e espero que venham aqui consultar se estiverem interessados em mandar drones para fazê-lo de uma forma legal e segura. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de me dar um gosto, subscrever ao canal, para ficar atento aos próximos vídeos.